Hoje eu trago para você o glamour e os tempos de ouro da perfumaria dos anos 80. Te apresento o perfume Paitê, a segunda criação da tuberosa luca. Paitê tem personalidade única e sua fragrância é inconfundível. Esse perfume é um presente único para o olfato dos apaixonados e amantes da perfumaria clássica porque conseguimos fazer uma viagem olfativa direto para os anos 80 através do nosso olfato, sentindo o perfume Paitê. Confesso, gente, que a felicidade não cabe em mim, pois o cheiro do perfume Paitê me remete aos tempos áureos dos anos 80 que vivi. Dentro desse frasco você vai encontrar uma explosão de notas que criam uma sinfonia olfativa. A Suelen, da Madame S, fez um trabalho fabuloso ao criar esse perfume, dando vida às memórias olfativas da tuberosa luca. Gente, é abrir a tampa desse perfume e o cheiro dele invade todo o ambiente. Que perfume glamouroso! O cheiro do perfume Paitê é opulento, marcante, repleto de glamour e elegância que só os perfumes da década de 80 possuem. Agora, eu vou incorporar o meu lado de estudante de química e de estudante do curso Jornada Olfativa para te explicar um pouco da construção do perfume Paitê. Paitê é um perfume que tem longa duração. A Suelen trabalhou com matérias-primas ricas, complexas e intensas, de excelente qualidade e aumentou a quantidade de óleos essenciais, dando ao perfume Paitê uma duração maior na pele. Fabuloso, não é mesmo? O perfume Paitê, através de sua fragrância, conta uma história de vida. Ele vai evoluindo ao longo do tempo, te entregando momentos olfativos vividos pela tuberosa luca. Aprecie a evolução do perfume Paitê e perceba cada nota. Embarque em uma viagem olfativa direto para os anos 80. Esse perfume é glamour, luxo e sofisticação engarrafado em forma de perfume. O perfume Paitê é um eau de parfum contendo 100ml. O frasco é um luxo super retrô. O frasco por si só é uma obra-prima que armazena uma verdadeira joia da perfumaria nacional. O perfume Paitê tem uma fragrância intensa, fixa e projeta divinamente. E sua evolução é glamourosa. Ao usar o perfume Paitê, eu me sinto especial, pois ninguém vai ter o mesmo cheiro que eu tenho nos lugares que eu frequento. Na minha opinião, o perfume Paitê é um perfume de nicho artesanal, por me vestir com um cheiro único e totalmente exclusivo. O cheiro desse perfume, do perfume Paitê, destaca a minha personalidade e estilo. Nas notas de saída, nós vamos encontrar hambreta, neroe, notas verdes, rosas e bergamota. Já nas notas de coração, a tuberosa, na potência digna dos anos 80. Além de sândalo, flor de laranjeira, cravo, lírio e jasmin. Ai gente, o perfume Paitê é divino, divino, divino. Nas notas de base, vamos ter mel, baunilha, carvalho, vetiver, patchouli e almisca. Me perdoem a resenha longa, mas essa resenha está cheia de emoção, está cheia de amor, está cheia de carinho. Esse perfume foi capaz de me dar momentos com pessoas amadas que não estão nesse mundo. Pessoas que já partiram para o outro plano espiritual. Muito obrigada, Suelen, da empresa Madame Essam, por ter produzido essa obra de arte olfativa. Parabéns, tuberosa louca, parabéns meu amigo Xande, por ter idealizado essa joia da perfumaria artesanal brasileira. E gente, o perfume Paitê não tem borrifador, amados. É remetendo realmente aos anos, aos anos 80. Você pega a tampinha e simplesmente aplica o perfume em sua pele. Só fazer esse movimento, molha novamente a tampinha e aplica o perfume de um jeito muito sofisticado e glamuroso. Vocês sabiam que o perfume Paitê tem música? Tem duas músicas. A tuberosa louca fez uma música com Caio Meca. Caio Meca, gente, o ícone da perfumaria nacional. Caio Meca foi um dos primeiros youtubers a falar de perfumes aqui no Brasil, tá? Então, Caio Meca faz uma participação toda especial na música Paitê junto com a tuberosa louca. E a segunda música, Paitê, a tuberosa louca fez uma parceria com a Minnie Montez, gente. A Minnie Montez tem a voz muito parecida com a Joelma da banda Calypso. Vão lá conferir os dois singles do perfume Paitê nas principais plataformas musicais. Eu uso Spotify, tá, gente? Vou deixar o link do Spotify aqui no primeiro comentário desse vídeo, pra vocês acessarem e ouvirem o single Paitê. Um luxo, né? Você usar um perfume que tem música própria. Duas músicas, meu bem. E uma delas fala assim... Vou de Paitê, vou de Paitê, e você nunca vai ter, você nunca vai ter... Olha eu, dona de cantora, né? Absoluta. Chegamos ao fim de mais um vídeo, meus amores. Com muita chuva aqui na Praia de Boa Viagem. Gratidão a você por ter estado comigo até o final desse vídeo. Gratidão pela tua audiência. Um super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, Brasil. Com muito glamour e muito paete.